Oi, você está na pista aí também ou não? Oi, você está na pista? Estou, estou treinando. Eu ia perguntar para alguém ver se a possibilidade está boa. Está bom demais, do jeito que está mesmo. Deixa eu mandar lá no grupo ver se alguém vê. Mas será que você vai conseguir transmitir e correr? Oi? Será que vai dar para transmitir e correr? Aham. Com a capa agora, né? Estou vendo só o céu. Espera aqui, é que antes eu estava arrumando. Oi, oi? Eu estava arrumando antes. Ah, está não, estou escutando minha voz de retorno. Ah, aqui está no... Espera aí, eu vou desligar o microfone aqui. Ah, mas sua voz é bonita, fica aí. Está sem a pintura, seu carro? Ah, e agora carregou. E aí, está dando lag alguma coisa ou não? Não. Está travado nos 90. A qualidade da imagem está boa ou está ruim? É excelente aqui. Que o meu upload é fraquinho aqui, cara. É. Está bom. O negócio aí está fino. Está ruim. Meu Deus, que sono é esse? Cara, eu sou o sétimo da sala. Com 3 mil de air raid. Calpolha. Pô, o meu teclado parou de funcionar. Acho que acabou a pilha. Vamos ver. Quantos Ibéria tem na minha frente aqui? Brasileiro só tem, ó. Vamos para o Qualy. Isso aí. E você, melhorou na Ferrari ou não? Estou virando um segundo acima do tempo. Quer dizer, eu melhorei já 3 vezes a hora que eu comecei. 3 segundos? Estou virando um acima da Bestlap do VRS. Caracas. Cristina, que eu não me acho a tal de Monza, cara. Ah, eu gosto muito de Monza, mas... Mas eu gosto mais ainda desse carro, que não tem ABS. Show de bola demais. Engraçado, ele não tem ABS, mas eu sinto mais confiança no freio dele que no GT3. É, o freio dele é top, né? E a aceleração também parece que é mais linear, assim, não sei. É, carro novo, né? Acho que ele é mais bem feito. Ele, o Porsche. Boa noite. E aí, Joãozinho. Boa noite, João. E aí? João, vem a sua live, ela tá boa. É, eu vim... Eu tô assistindo ela aqui. Ela tá boa. Ah, não tá? Você quer fazer a live em 8-bit? João Broadcast. Tão querendo tomar teu lugar, hein, Austin. Vai, foi só ficar umas duas semanas sem andar aqui que... Já tem até o João TV na área. É, né? Tudo fura as horas. Eu não tenho nem um oitavo do aparato do Washington. O cara tem três câmeras. Não, mas o Washington, ele tem uma audiência dos gringos, tudo. É. E ele não dá muita bola pros gringos. Os gringos perguntam as coisas pra ele e ele nem responde. Não é? Fazer agora igual o Alan. O Alan vai estar com os gringos em português. O cara que se esforça pra traduzir o que eu tô falando. E aí, João? Tá treinando alguma coisinha? Eu não. Tô na pediça da porra aqui. Tá o quê? Uma preguiça da porra. Que isso, João? Não precisa ser senão, hein. Ah, mas é sexta. Tinha de aproveitar. Tô cansado, exatamente. Tô mal lá. Tinha de aproveitar. Eu acho que o Alan vai ter uma surpresa na hora que chegar o pedal dele. Por que? Porque o pedal dele fica preso num suporte lá que é junto com o volante, uma coisa assim Ah, mas tem furo com uma porra naquele suporte Não, mas é porque ele não tá imaginando que o pedal vai ser tão duro Aí vai ficar caminhando o pedal e vai ter que prender a cadeira dele no pedal É, isso vai ter que dar um reforço A cadeira dele é solta Vai, se for de rodinha então Não, não é de rodinha não, mas é solta no chão, não é preso em nada Aí ele vai ter uma surpresinha na hora que chegar o pedal Estava pensando nisso aqui agora Ah, qualquer coisa ele comprou um cockpit da época Um cockpit extremo Vai ver, depois que ele levanta da casa do Margareta ele vai comprar tudo Ele já vai voltar com tudo comprado para o Paraguai Ah, melei minhas duas voltas Ah, vai eu largar lá em Rabagésimo agora Olha o Cris Lazarento ali Lazarevic Lazarento né Bom, tem dois Iberia que a minha esperança é que eles já se arrebentem ali na frente Ah Cara, mas pneu cheio não rolou não Bem feito, vamos esperar agora a corrida Vamos esperar agora a corrida Cara, mas a outra corrida lá parecia briga de bar Meu Deus do céu Era soco, chute, tiroteio, pontapé, dedo no olho Que corrida Que corrida Que corrida Que eu fiz a outra de skip ali Ah Finalzinho bateram nele e foi lá para... Décimo segundo Nossa Tava em P2 já Como é que faz para transmitir naquela Bumba TV lá Você tem um negócio aí Você tem um canal aí já de usuário É E quando um estiver transmitindo a outra não consegue transmitir né Não Não Eu acho que consegue várias pessoas transmitir ao mesmo tempo Ah é? É É porque é um canal de marca né Não é um canal de usuário mais Ah que legal Não É um canal de marca É Pô já podia ter feito essa aqui ali né Então Você foi lá e aceitou lá no seu e-mail não aceitou? Não Nem recebi isso Tá lá no seu e-mail lá Quanto você mandou isso? No dia que eu criei Eu mandei para você No e-mail que... Do seu canal aí Margarida Do YouTube Nesse e-mail aí Eu... Eu... Eu não lembro de ter recebido cara Vira tudo um só Quando você entrar no seu canal Você consegue alternar para o canal da Bumba TV Para de dar retorno a tua voz ou não? Parou É que eu tava com o telefone... Com o som ambiente aqui alto Meu Deus vamos pro grid Garagem 11 Done Pau Na máquina Olha Olha que legal O que é? Estacionei aqui sem querer Olha pra frente hein? Se não só não vem... Olha pra frente hein? Se não só não vem... Quais sons eu quero ouvir no OBS Tipo assim no meu computador? Tenho... Desativar o som do Discord E mais deixar as outras coisas entendeu? Hummm... Tá... Então vamos lá Entendi Vamos lá Você tem quantos... Quantas saídas de som? Monitor e... 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 Headset? Fone? Fone? Mas você manda o som do Discord pro fone E manda o som do iRacing pro monitor E aí lá no OBS você manda escutar só o monitor Eu vi escutar o... Fone Que armei que tá Pau Eu disse... Deixa eu ver Deixa eu ver se é essa largada aqui do margar Minhas almas... Essas largadas são de... Carro na esquerda Afe... 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 Qual é o... A chance da merda aqui? A... 50% Agora 60% Não tô falando? A... 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 Nossa Senhora Agora sim Agora sim E ó... Já tomei uma Black Flag aqui pra reparo Tinha que ter esperado mais só É... Esperar os caras de trás vem e te arrepentam Mas eu tudo bem, vou fazer um Fast Repair agora Desmarca o pneu Deixa eu desmarco Inscreva a esquerda Certo Certo Let the side Certo 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 Let the side Certo Certo Let the side Certo 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 A esquerda Foi de alto Oh, você vai tirar o som do Discord, por que, João? Não, eu só queria saber, na verdade, como é que eu vou tirar, não. Tinha que colocar, deixa o som do Discord ligado, pra gente escutar na transmissão, o Alan. É, tem que criar uma sala de live, se ele quiser ir lá, ele vai lá, eu deixo ligado aqui e aí entra, tá ligado? E o Tony narrando a corrida. Assistindo ele, ele que me mandou o link da live de Margarida. O Tony, o Tony assiste todas as lives que existirem no planeta. Ele deve ter uma parede com 12 monitores, ó. Ele falou que é live e ele tá lá assistindo. Cara, ele não vai ter comentado nada aqui. É, ele tá com vergonha. É tímido, é, por isso. Vamos ver, os caras tão 13 segundos na minha frente. Bom, mas hoje é sexta-feira, você não vai pro boteco, nada? E o boteco, eu tô aqui já no boteco, já aí. Nós já estamos com todo mundo aqui, ó. Boteco dos chifrudos, desce um aí, João, pra gente. Já vai. João, tá com preguiça até de levantar o braço, imagina. Boteco dos chifrudos, rapaz, eu tô fudido, mano. Aqui ó, ah, eu já abaixei minha cadeira, eu tô semi-deitado aqui. Semi-deitado. Você tá no trabalho só com formática, João? Sim. Então, tá cansado de quê? Ah, pô, pensar... O chifrudo que faz tudo pra você. Pensar cansa, mano. Pensar? Pensar o quê? Tudo pronto? Ô, João, mas trabalha no quê? Especificamente. Eu faço programa. Você é um garoto de programa, ok. Exatamente. Mas você faz pra quem o programa? É, automação de máquina de lavar industrial. Ah, que legal, cara. Lá na empresa tem um engenheiro eletricista, que ele faz a parte de controle de hardware, e eu faço a parte de software que comunica com dele, pra gerar relatório, pra interface do usuário, né? Pro usuário eu... comunicar, gravar, essas coisas assim, não é? Mas, peraí. Fala aí, você faz programação de máquina de lavar automatizada? É. Mas você faz pra uma ou já serve pra todas, não? Não, porque na verdade é. Então, tá pronto já. Só copia e cola o programa. Não, não é bem assim. Porque... Você vai fazer pra... Na verdade, o software faz a comunicação, entendeu? Tipo, tem um controlador que vai na máquina, que nem tem o meu software. Tem que fazer toda a parte de comunicação entre um e outro, entendeu? Mas muda de uma máquina pra outra? Ou é sempre a mesma controladora? Pode seguir me dizer alguma coisa, mas sim. Porque na verdade a controladora é fabricada lá também, entendeu? Então, é o software que comunica com a controladora de lá, só que pode ser botada em algumas máquinas, não em todas. Hum, tá. Mas de verdade, mesmo o que você faz então? Sem enrolação. Sem enrolação, o que que você faz? Eu venho do crack também. Não, porque o cara vai falar que faz controle com o software, programação, mas se é sempre a mesma coisa, quer dizer? É, ele vai trabalhar uma vez na semana. Se fizer uns cinco programas, é. Ele faz um programa, e o resto agora é copiar e colar dentro do chipset das controladoras, cola mais um, cola mais um, testa, cola mais um, testa. Mas o programa que eu faço não é pro chipset, né? Eu faço pro computador, né? Mas demora, acho que é rápido. Demora, né? Demora. Ainda mais aí na Bahia, né? Até copiar o programa. Aí, deita. Copiar o programa agora. Oxe, 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 oxe. Por que não tá funcionando? Lata esse programa, cadê o pendrive? Oxe, esqueci o lenhado. Ah, hoje vou trabalhar não. Deixa o pendrive aí. Não, na verdade, demora, o cara fica balançando na rede. Cada vez que ele vai pra um lado, ele aperta uma tecla. Daí ele volta. É, mas volta. Tem. Olha. Ele fica balançando na rede. Cada vez que ele vai pra direita, ele aperta uma tecla. Aí volta. Esse programa vai demorar. Mas a máquina de lavar é a mesma, João. É, mas gosto de fazer um por um. Eu gosto de programar um por um. Porque aí fica mais bem feito, né? Ô, João. Conheço, João, João. Conheço, João. É daí pra pior. É. E aí é devagar, né? Quando me assusta, já tá... Ó, já é dia do pagamento. É essa. Já saiu o pagamento. E na faculdade lá? Você tava trabalhando na faculdade também, não tava não? Tava fazendo... Tava até... Eu tô com o mestrado trancado. Se eu volto... Eu ia voltar semestre que vem, Só que a porra da minha placa não chega da China. Pra eu fazer o porra do videogame, Pelo jeito eu vou ter que atrasar mais o semestre. Porque a porra de se escorrer, aí só me foda. E aí? Na China? Quem chegou aí? Daí o de Santana. Ó, mais um. Foi só um lado espanhano. Aí eles começam a se unir pra se defender. Tô pegando a gente, tá falando mal do brother aqui. Tão falando aí que o brother, ele é assim, né? É rápido. Programador. É programa deitado na rede. Ah, o cara aí trabalha muito rápido. É. Se reta ele roda baiano. E ninguém mexe com ele não, que é calça 43. Bixê, rapaz, o bixê é gigante, pô. Parece o Hulk, saca, não vai? É, se falar que ele tá errado, aí fecha a cara e olha pro seio e fala, Olhe. Cê espera, cê espera que... Que eu só é formado. Vou que chebrava, bicho. É, não, só calminho. E a ponte, Ox? Tu botou peso com sua porra na ponte. Cê ficou com medo de botar mais gente na ponte, foi, Ox? Oi? Ficou com medo de botar mais peso na ponte, foi? O Austin, você matou a pau naquela tua ponte, velho. Fiquei não, eu não deixei quebrar, não. Eu fiquei com dó de quebrar a ponte. Falei, você vai colocar peso não, vai quebrar mais. Rapaz, o Austin arrebentou ali, velho. Foi, a única ponte que aguentou. Um ser humano em cima. Rapaz. Eu fiz o que ali, pra diferença do pessoal? Foi o que? Uai, nada. Coloquei a treliça e coloquei a cola madeira normal. É, eu vou falar que você usou a cola certa, velho. Eu usei. É, velho. Rapaz, cê veio um detalhe na diferença da porra, velho. Mas não, velho. O Superbore ressecou. Não é só isso também, pô. É porque é difícil você acertar a medida certinha do projeto na hora de fazer com palito. Qualquer rio ali, na hora das medidas, pode, se for num ponto crucial, detona com tudo, velho. O que acontece é que eu fiz um esquadro, né? Pequenininho, de palito, de picolé. Aí eu fiz o esquadro e fui fazendo a treliça, que é a base lá da ponte. Eu fiz num dia, deixei secar. Na verdade, deixei secar 48 horas. Mas tudo assim, super reto. Nem um pouquinho torto. E aí depois, quando eu comecei a montar, eu comecei a montar ela toda dentro do esquadro. O que quebrou muito a ponte foi isso. O pessoal fez mais ou menos, não ficou muito certinho, não. É, porque assim, é que nem uma corrente, né? Ela é tão forte quanto ela o mais fraco, né? Isso. Muitas pontes quebraram, justamente, sim. Porque o peso mesmo só ficou nas laterais, né? Você viu que estava em cima de dois banquinhos? Então, eles te passaram qualquer ovão que eles iam colocar? Não. Falaram que era 5 centímetros. Falaram, falaram, falaram. Falaram, falaram 5 centímetros da beirada. E a ponte podia ter de 60 a 80 centímetros de tamanho. É claro que você fez com 60. É, eu fiz com 61. Vamos falar que eu fiz 60. E a altura mínima de 150. E a altura mínima do palito era 110. Então, quer dizer, eu tive que emendar palito. Todos os palitos são emendados. Aí você emendou os palitos, depois pegou os palitos emendados e colou, né? Fui. E ainda colei no ângulo de 68 graus. E trem bom. É, porque nas minhas contas, 68 era o que dava a melhor distribuição de força. E foi um trabalho bem devagar. Trabalho de baiano, sabe? Sim. Devagar, quase parando. Fique aí, Dada chegou. Eu sou calma, mas Dada se reta. Deixa ele pensar que a gente trabalha devagar. Aqui é uma correria da porra. Vem pra Ford ter pagado seus pecados, saca? Aqui, nós estamos conversando com o João aí. O João é programador de máquina de lavar. Aí, ele jura pra gente aqui que ele faz programa, ele tá jurando de pé junto, que pra cada máquina, ele faz um programa. Eu não fazia nada disso, não. Na verdade... E cola os programas aí, faz um. Na verdade, pra cada tipo de lavagem é um programa, mas a gente faz o programa pros outros fazerem o programa, entendeu? Aí, tá vendo? Agora, esse negócio de falar que o Nordeste não trabalha é uma injustiça, né, cara? Ah, é uma injustiça total. Não, eu vou te falar, meu irmão, eu moro aqui do Paraná, né? Ele foi morar em Recife. Aí, eu falei assim, cara, então o Nordeste é muito vadio mesmo? Não sei o quê, porque, imagina, todo mundo fala que o Nordeste é sustentado pelo resto do país, né? Meu Deus, trabalha mais aqui do que aí, eu acho. Rapaz, o pessoal, acho que tem um, tipo assim, é um lado diferente de pensar. Aqui, pra nós, é tudo perto. É, nem exagero também, não. Rapaz, pra você, eu não sei, mas pra mim, aqui é tudo beleza. Aí, tá vendo? Até entre eles, eles... A desavença, a desavença. A desavença. É, tem desavença, pô. E ele tá chorando de barriga cheia. Não, não, não tô chorando, não. Não, aí, o cara mora de frente pro mar, mano, que é o quê? De frente o quê, mano? Eu moro lá do outro lado. Graças a Deus. Eu moro de lado do mar. Aí, um mora de lado, outro mora de frente. Só tem os rigos aí, saca, não fica aí. O Alan que mora de frente. Nem mar, nem mar tem aqui, em BH. E o mar que tem aqui ainda é poluído. Eu aqui não tô nessa porra. Rapaz, eu não gosto das praias aí, não. Vem de Salvador, não. Eu prefiro as praias descendo aqui. Barajuba, Praia do Forte, Itacimirim. Eu vou tomar banho, minha cagada, vou nada. Nossa, nossa, João. Essa aí é foda. Acho que os caras tão de pintura nova. Os caras dao dox. Se Jesus Cecília dao dox, ele não era dao dox. Ou era? Ó, galera, vou nessa aí. Não sei se chegaram. Ah, velho, ó. Isso aí, isso cê vai ver. Essa próxima temporada que vai vir aí. Eles vão diminuir essa potência da Mercedes. Ah, vão. Tá todo mundo de Mercedes aqui. Tem uma equipe aqui, ó, que vai em peso de Mercedes. Mas sabe qual que é o bom da Mercedes? Eu acho que não é nem a potência. É a zebra, que ela pula as vidas. É a zebra. É você poder passar por cima dos negócios ali sem sentir nada. Eles vão diminuir alguma coisa aí, você vai ver. Você passa por cima do piruzinho que nem sente. Ó, o João tá acostumado. Ó, galera, boa noite pra vocês. Washington, são nove horas da noite. O que que cê vai dormir, já? É porque acabou o café. Acabou o café, tem que dormir. Ô, mineiro, é o seguinte, eu vou te passar uma marca de um doce de leite e comprar pra mim lá no mercado. Vai, eu compro. Bom, nós compramos um doce de leite, coisa fina, hein? Aqui é Minas, né? Minas não tem como, não tem doce de leite com queijo. Aqui, pra vocês que ficam, aquele abraço. Mineiro é educado. Aqui na Bahia o cara fala, pra vocês que ficam, chá de pica. Nossa. Aí o cara que responde do outro lado, fala, pra vocês que vão, chá de cunhão. Nossa. Você tá vendo? Fui, eu fui. Você tem que viajar pra Bahia. O Alan deve ter tomado um chá desse daí, viu? Que o bicho tá andando viado no veneno. Tá, ele tá bravo. Ele é bravo, ele. Eu não tenho paciência não, depois de assistir as lives do João que tá fazendo dele aí. Eu não tenho paciência nenhuma na pista, não. Ele... Ele passa por cima do cara, atropelando, ou então eu... Ele tomou a... Ele tomou a injeção de pica-seline, né? Pica-seline, né? Mas você lembra que ele corria com você? Que ele passava de ponta cabeça em cima? É, não. Ele jogava pra... Não, no skip agora, ele não tentou passar por cima de mim? Não, você viu o vídeo do turco? Tem bem certinho a batida dele em você? Aham. Tem, hein? É, sempre assim. Sempre foi assim. Ah, você tem esse vídeo. Fiquei desse tipo. Tem paciência não, ele. Não, e o turco fala... Não, agora é só uma questão de sobrevivência. Eu quero ver quanto tempo eu vou sobreviver. De repente ela dá no rabo do Washington e acerta o turco. Eita porra. Foda, foda, foda. Vou nessa, galera. Estou desmaiando aqui. Valeu, valeu, garoto. Um abraço, valeu. Aquele abraço. É, velho, eu estou... Estou ansioso. Estou ansioso. Nem tanto porque eu estou lá no outro aparelho já, né? Mas dá pra ligar o volante lá, né? Não. Se fosse o G29 até dá, mas o G27 não rola. Mas eu não tenho paciência de brincar com aquilo ali não, velho. Você é doido. Olha aí, olha que eu desassombrei naquele dia lá. Eu fiz um tempo ali, cara, que nem quando eu era fixado direto ali eu não fazia, velho. E aí você está acompanhando o Sedex lá pra ver se chega ou não? Estou, está... Encaminharam pra Camassari ontem. Eu acredito que era pra ter chegado aqui hoje, né? Mas eles devem entregar amanhã, com certeza. Segundo é só, fio. Não, de sábado também entrega. Mas difícil. Até hoje não me tragaram uma coisa a sábado, né? Ainda mais que é Sedex, pô. Já foi bom com ela. Mas tipo assim, não tem tanta pressa, né? Porque eu vou ter que esperar a placa chegar do mesmo jeito. A placa-mãe? A placa-mãe. A placa que você pegou onde? Mercado Livre. Por que não comprou o kit todo do Margarida? Mas ele não tinha. Mas gente, trocou o processador, se eu trocar a placa-mãe foi para o Margarida. Não, a placa-mãe eu deixei a mesma. Ah, entendi. Ele pegou de quarta geração mesmo, então, né? É porque ele só me ofereceu o processador, por isso que eu não falei da placa. Pensei que ele tinha trocado tudo. Não, então, mas a placa, eu nem pensei em trocar porque já entrou, né, o outro, já estava tudo instalado. Ah, não tem por que trocar. Ah, é verdade, sim. Realmente, eu pensei que você ia trocar tudo quando você trocou. Pensei que você tinha trocado tudo, não sabia que você não tinha botado na mesma placa-mãe, né? Agora, Margarida, pela foto parece que aquele processador está escrito Vertinano, Vertinano, coisa dessa, né? É, fabricado no Vertinano. Mas ele veio da guerra mesmo, né? Porque ele está com um negócio que parece que o cara martelou ele. Mas, ó, eu coloquei ele numa máquina aqui, ele funcionou, belezinha, reconheceu, tudo. Espero que chegue aí desde o segundo ano. Você mandou uma pasta pra mim? Não, você comprou um quilo de pasta lá, não comprou? Eu comprei não, você falou que ia mandar pra mim. Vixe, então fudeu. Vou colocar uma cara feia igual a Osto coloca aí, saca. Não, mas eu tenho aqui, eu tenho aqui. Os caras aqui, os caras tem. É, o problema é que eu não sei se presta. Na base de prata? No cooler que você comprou, vai vir. Ah, então beleza. Ah, é, vem no box. Ah, não, você comprou aquele da Corsair, não foi? Da Thermotec, né? Não, acho que é cooler master, não é? Eu comprei o cooler master. Ah, é, é tudo mesmo, cooler master, Thermotec, acho que é Thermotec. Eu tinha um water cooler que eu comprei nos Estados Unidos, vai, mandei importar, bonitão. Foi quase 300 dólares, na época era 2 reais, coisa mais bonita do mundo, a bomba estourou. 300 dólares? Você pagou 900 conto isso aí, foi? Ah, era de fuder, velho. Isso aí é doido. Era aquele water cooler, customizado, aquelas máquinas porradonas, tá ligado? Minha máquina era bonitona, velho, tinha SLI, na época que eu era viciado em fazer aqueles mod de computador, tá ligado? Isso aí, depois eu desencanei, estourou a bomba, eu fiquei, o dólar, eu fiquei, pô, eu não vou gastar mais dinheiro com essa porra, se for. Ô, João, pra fazer overclocking nesses set, é só se for K, né? Não, dá pra fazer sem for K, mas não compensa, entendeu? Você não consegue subir muito. Assim, tipo assim, o sem K, eu acho que é travado, você só faz pouquinho, o com K é destravado, algo assim. Entendi. Ah, não precisa não, velho, o meu é um série da terceira geração, se bem que isso é 3770, se fosse o carro, eu poderia ter feito um overclockzinho aqui e aumentar um pouco o meu desempenho em algumas pessoas. Nossa, eu tinha um AMD, aqueles FX, eu acho que era 6300, ele era 3.3, eu fiz ele com 4.1, cara, mas ficou um avião, meu computador. Hum, que comida tá cheirando aqui, acho que eu tô com água na boca. Pô, mas firma, a janta é boa, hein? Margarida saiu o Rodrigo Wilberta da bomba. Hahaha, a game é dela. Margarida Wilberta. Margarida, eu tenho um replay pra pegar esses dados do software de transmissão e transmitir. Não seria uma transmissão ao vivo, mas seria ao vivo. A corrida já aconteceu, mas a transmissão pode ocorrer ao vivo com o programa próprio. Eu acho que funciona assim, mas um computador vai ter que rodar esse replay e transmitir, né? Pela explicação técnica, eu olho em car, falando. É. Cara, olha, eu virei 0.7 mais rápido na corrida que eu virei no meu palio. Ah, pô. É. É.